o zinho aqui só para me botar não tem ali tem fenda velho tem coloca o junkie para nós ir para lá pegar a fenda cadê a fenda? aqui ó, vem cá, achei meu primo tá me ligando, calma eu não sei esperar né, meu primo tava me ligando eu nem sabia eu faltei ah, avião, que droga meu primo tá me ligando atende, bota no viva voz eu formei uma partida calma aí, Miguel tô jogando com um amigo meu aqui calma aí, rapidinho como é que gosta, não espera tô esperando, só vou abrir esse baú olha, ele desligou olha, esse cara tá de corte espera aqui, eu mato não, deixa eu matar ele por favor não, eu tava brincando eu achei que era só que era o negócio ali é aqueles bichos cadê? esse cara é minha cadê? mas nem tem loot sai tá, mas então sai eu não vou pegar a nova arma é minha então a nova doze é minha dá nova doze você quer matar ele? você quer matar ele? você quer matar ele? nossa quero vamos na casinha azul pode ser na casinha azul tem sempre muito loot ai ae acertei um tube de 43 uh ah o que fez ela, mena? o que foi? o que que foi? ai está esperando pegar a luta ah, não seguiu ai florina vem, vem aqui ai tem muito avião tem que ir tindin Tem i achei u no meio de nada Oxe, mais chudinho? É uma táxi Tem táxi Yeah, balão Balão é bonito Essa menina quase me trancou Eu tenho um super barna Vou tentar acertar um com o Sniper Eu também vou Acertei Rápido então Oi, acertei outro Ai Matei Nossa, que tiro velho Que bala Foi rápido Boa Foi eu que matei Matou aquele de unicórnio? Mata ele velho Mano, me salva Me cura, me cura Cadê ele? Aqui atrás Você vai levar um tiro de Sniper Cadê ele? É muito cego velho Me salva você velho Tudo culpa tua não vai morrer Eu matei o cara Dani salvou então Você quer que eu vou fazer o que? Se deixar pra morrer? Se salvou Eu acho que sim Nossa, sei A gente tem que lutar muito rápido Mas esse sei que tá mais lerdo Bora Ah tá sim Aquele chudão é meu Eu tô pisando muito Eu tô pisando muito E eu também tô pisando muito São Sniper Não, eu prefiro o Lupsátil Caraca Ah, Skarn Eu já tô com uma Skarn Levanta dura Eu tenho Jump Eu tenho Jump Boa Cadê? Não, mas eu tenho que usar que tá duro Agora Ah, eu consegui que eu voltei correto Eu tenho que usar que tá duro A hora que você estiver mais perto eu vou Vem logo, velho Tô indo Peraí, eu tenho que usar só essa última Tem mini Shield? Eu coloquei o Jump Não, eu tô usando porque eu tô com miséria à vida Você tem atadura? Tenho Beleza, melhor Nossa, aqui tem Lute Mano, se tu achar Shield me fala Me dá Mano, eu fiz uma kill de Sniper Muito linda Pesadra lendária Pode ficar com a minha Não, eu acho que o cabelo é nova Eu não quero a pesada A safe O que acha? Aqui, cara, aqui Meu Deus É medo Errou Bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Vou usar o Lube Rápido, rápido Rápido Ai, bora Ai, bora Ai, bora Tipo, matou o cara Nossa, velho Leva a Rocket Eu dei Shield em Rocket Mano, eu preciso Mini Shield Mano, eu preciso Mini Shield Toma aqui Cuidado Ah, Mini Shield eu te amo Eu te dei Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Mano, eu dei um Shield Pump no cara Mano, eu vi, véi Eu tenho Tom Mano do céu Essa partida tá merecendo você ganha Nossa, essa partida é pra ganhar, véi Tem muito cara Tem muito cara? É só dois, uma, duas É uma Nossa, quase acertei Ai, eu quase acertei, quase acertei Esse cara ali, ele é bom Ele usa a mesma técnica do que eu Ele usa a mesma técnica do que eu Ele usa a mesma técnica do que eu Isso, Rocket Pão Olha, menos 110 Menos 110 na conta, meu irmão Hello, hello Tá, ele fez coisa Ah, véi Quase acertei Acertei O gás Bora O gás O gás O gás, meu irmão Ai Eu ganhei, eu ganhei Eu ganhei Parceiro, corre Da safe Acertei Vem, corre Vem Matei Matou Matei Boa Bora, véi Matei Tá muito ferrado Que mosca A gente vai morrer Você quer que tá mais lerda Ah, mano, eu vou morrer Não vai passar Eu vou morrer Não Eu vou Eu tô te falando que vou Eu passei Eu não vou, eu não vou passar Ah, McGod Não Ó Não Ah, se eu usar a atadura Eu acho que passa, hein É, mas Tá tirando muito bem Muito bem Eu sei Eu vou ficar com a atadura na mão Porque Ah, véi, não vou conseguir Não Adeus Um velho amigo chamado McGod Tá falando assim Sabe Ele Ele sempre me ajudou E tal Toque Filha, não Toque Pestade Ah, não Ah, não Ah, nossa, véi Foi Usado Não Eu acho que dá pra mim subir Ah, não dá não Velho, não Não Eu tenho que botar isso pra gravar Não Ah, não A gente deve formar uma bola do problema, né? Agora é melhor eu sair passei, senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo Eu quero pegar mais rápido, velho Então pega rápido Vai vir Nossa Ui Ui Eu prefiro levar shieldinho É verdade Melhor levar dois shieldinho do que um de cinquenta Ui Que bom Você não Ah, bom Se você não tivesse sniper você ia morrer Você é muito bom de sniper Não, você é bom com qualquer arma Só não é melhor do que o ninja O que que é melhor? Tony Você ou Tony Boy? Por que você não atirou Tony Boy? Por que você não atirou na cabeça do cara? Dava pra você matar Eu acertei Meia boca É Tá, dava É porque você achou que ele ia andar dentro Hum, aceito Olha Por que você não usou jump pad naquela hora? Eu não tinha Eu peguei Eu ganhei Ah, tá Ah, tá Sem problema Sem problema Hello, hello Nossa, que ferrão Que ferrão Que ferrão, Renan? Olha o tanto de gente que tá... Ah, dá pra você pegar aquele azulzinho Hello, r... Olha Raspou, velho Raspou Hello, hello Ih, cara Ah Tô otário Aí vai, vai embora Acabou de parte de cabra Nossa, coitado Renan Tem quatro duplas e você que tá solo Renan Tenta ficar apenas... Três... Ah, mais uma parte Ali, ó Dá pra você matar aquele ali, ó Ah, ele é bom Caraca, velho Caraca, velho Você matou todo... Ah, tem cara ali, ó Tem cara ali que tá de sniper Meu, finaliza ele Tem... Tem... Renan Tem... Duas duplas e dois solos Velho Na moral Que a pessoa tá todo mundo solo Aí fica bem mais fácil Mas eu acho melhor sair pra sempre É... Ui Magadão Vítima 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 Mano, a gente tem que ganhar essa, velho Ô, Renan, você acha que dessa vez eu mandei bem nessa partida? Aham Eu também acho, né? Tem seis vivos Dá pra matar Oh, não Apagado Ele se mexeu na hora certa Oh, velho Nossa Renan Do céu Tenha uma dupla E dois solos No caso Você E mais um cara solo E duas duplas Ó, pega Ó, pega Ó, pega Hora que o idiota tá Eu vou pegar o ardor pra você mata Nossa, Renan Tá voltando dois Tá voltando dois Tem que matar os dois Ah, ele aqui Descubriu já Ele já tá doido Pelo menos um deles sabe onde você tá Recarrega o ro... Recarrega a rocket Não faça isso, Renan, Augusto Eu acho que tá... Eles estão solo Ótimo, melhor ainda Vai Vai ganhar Vai ganhar, Renan Vai ganhar Vai ganhar Mata-lo Ganhamos Ah Ganhamos Ah Molequinha Ratingbomb Não Não Eu tô muito foda No Ó, mais